Sincronizando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu não fiz os 3, mas tudo bem. E aí pessoal, estamos de volta aqui com os combos do Vs. Vyter V, e como eu falei na outra vez, a gente vai fazer aqui com a Karim, que é a personagem que eu já sei jogar, então esses aqui vão ser mais rápidos, eu acho. Porque pelo que eu vi, esses combos são, tipo, são combos úteis, tá ligado? Não é tipo, olha essa coisa que a gente descobriu. Então são combos que todo mundo que joga com esses personagens tá usando, sabe? Então vamos ver. Opa. O problema é que é isso, tipo, eu nunca pulo com esses botões fortes, então eu não sei a velocidade deles. Ah, eu vou mudar ali pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Agora sim. Então forte, forte. Ah tá. Vou fazer um Orochi. Eu conheço o nome com a Karim, porque eu uso ela, eu conheço o nome mais do que eu conheço o movimento dele. Tá. Esse é um bom combo. Opa. Esse eu faço bastante também. Esse é o principal combo dela, pra dar dano. Ah. Eu tenho problema às vezes de cancelar isso aqui. Ah. Hum. Ok. Estranho. O timing é meio estranho. Tá. É isso. É bom porque esse golpe aqui, ele aumenta o seu V-Trigger ali. Aqui no modo treino não. Mas geralmente ele aumenta. Ah, isso aqui eu faço bastante. Pera, tem que fazer o tema de novo. Ufa. Eu nunca fiz um timing disso aqui. Eu sempre faço, tipo, ali, tá vendo? Eu aperto o mais rápido possível. Ah. Forte, médio. Tá. Ah. Vou tentar com o negócio. É estranho cancelar isso nisso. Ah, tá. Tem que ser bem mais rápido do que eu tô imaginando. Ah. Porque geralmente eu cancelo esse, tá vendo? Eu tenho muito mais tempo. Acho que o problema é que eu tô usando... Negócio errado. Vamos ver. É verdade. Tá. Se eu usar o chute fraco, é muito mais fácil do que eu cancelar. Só que agora eu tenho que acostumar a minha mão a usar o chute fraco pra eu usar isso, tá ligado? Ah. Opa. Quase. Tô fazendo mais difícil do que devia ser. Ué. Vamos ver. Ah, eu tenho que fazer o... esse. Tá. Porque, tá vendo? Ele tem esse tempo aqui até ele andar pro outro lado. Eu tenho que fazer esse imediato, tá vendo? É quase ao mesmo tempo. Eu nunca... Eu nunca treinei fazer isso. É assim. Apertei e botou errado. Ela não tá entendendo. Tem que tá no canto, ué. Que estranho, cara. Preciso mudar de personagem. Por que que isso não funciona? Aí, agora foi... Sei lá, mano. É estranho. Eu nunca uso esse. Por isso que eu uso esse botão. Porque esse botão deixa o cara mais... Mais loucão. Esse aqui é no especial. Vamos ver. Ah... Tá. É a umbrada no... Cancelando especial. Vamos ver. Essa é a forma mais simples de... Tipo, que dá mais dano de usar o seu especial. Eu gosto. Agora, esse é o... É o jeito que eu gosto de fazer os negócios. Vamos ver. Eu fiz, mas ele não deixou eu fazer. Ah, ah. Ah, eu usei. Apertei pra baixo sem querer. Faz parte. Quase. Ah, agora sim. Oh, meu Deus. Esse último... Você viu que eu não faço esse, né? Por isso. Tipo, se eu acerto... Se eu acerto... Isso. Geralmente eu uso esse, tá vendo? Porque ele sempre bate. O problema é que ele me troca de canto. Então, é... O pessoal não curte muito. Muito. Não. Não. Eu não... Não sei. Será que eu tenho que esperar mais? Hum. Não, eu fui. Fui que não foi. Tem que ser o... Imediatamente. Meu problema é esse. Esse tankou mais rápido ali. Eu tenho que fazer ele, tipo, muito, muito rápido. Agora foi. Que diabo, velho. O maior problema é esse, velho. Esse tankou... Instantâneo. Quase. É isso, isso, isso. Daí cancela isso. Tá. Esse é, tipo, mil vezes mais fácil que o número oito. Ah... Oh, isso é legal. Espera. É isso. Isso, isso, isso. Ah, daí eu vou cancelar no especial. Que da hora, mano. Você liga nesse combo, então. Então é, isso. Qual que é o tempo disso aqui? Tá. Ah, tem muita coisa que tem que arrumar. Ué. Ela não cancelou o bagulho. Agora foi. Muito bom. Eu achei que ia ser rápido e deu um episódio inteiro, só dessa bosta. Mas tudo bem, porque eu vou cortar. Então não vai ser um episódio inteiro, só disso. Vamos ver... Como é que faz do Vega, então. Vamos lá, então. Esse é o combo mais básico do Moni. Eu uso muito isso. Porque mesmo se o cara defende esse golpe aqui. Ou esse. Se o cara defende, ele não consegue te punir. Então é muito bom usar, na verdade. Então é isso, isso, isso. Ah, que legal. Oh, não sabia disso. Quase. Boa. Vamos ver. Ah, tá. É pra eu tirar a garra. Ah, tá. É o combinho dele. Ué. Ah, tá. Tem que segurar. Ah, tem que tirar a garra primeiro. Tá, tá, tá. Segura. Vai ser muito bom também. O problema desse golpe é que se o oponente estiver agachado o soco passa por cima da cabeça dele. Esse é muito bom também. Esse eu nunca uso. Porque você pode usar isso como anti-aéreo. Mas é mais fácil usar isso aqui. Ou isso aqui. Enquanto ele roda, ele é invencível. Então, isso. Tá, isso eu faço bastante também. É esse contra-ataque num negócio. Tá, sem a garra. A gente vai fazer isso. Isso, 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 isso. Uh. Ué, que bonito, velho. Ele não deixou porque eu tenho que tirar a garra antes de fazer. Mas é muito bonito esse combo, velho. É meio difícil de fazer, mas é legal. Oh. Por isso eu gosto do Vega. O Vega é... É tudo no estilo, tá ligado. Hum. Esse vai ser complicado, hein. Isso é o que eu falei. Tipo, fazer isso, nisso. É meio complexo. Vou tá fazendo o canto que é um pouco mais fácil. Ah, deve ser o contrário. Esse que é o problema. Tem que fazer isso, nisso. Isso. Tá. Tá. Não. Ah, os dois são de pé. Tá. Tem que ser esse mesmo. Ah. Que bonito. Vamos ver. Com a garra não funciona. Tem que ser sem a garra. Tá. Ah, tá, nóis. Isso aqui é complicado, mano. Como é que eu faço esse combo? Ah, olha. É um timing fugido isso aqui, mano. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Beleza. Tá, tá. Bonitão, mano. Os combos dele são tudo muito bonitos. Agachado. Isso. 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 Tá. Tá. Ah, tá. Entendi. Beleza. Quase. Tá difícil. Nem sabia que dava pra confirmar o chute médio agachado num soco médio em pé. Bom saber. Ah, esse é o chutinho, maroto. Opa. Ah, esse é o meu combo favorito, mano. Pera. Olha isso. Mano. É bonito demais, velho. O Vega é o melhor, velho. Ahn. Tá, esse parece meio inútil de fazer. Mas é bonito também. Mesma coisa. Tem que fazer isso. Nisso. Beleza. Da hora também. Ah, só isso. Esse é o último, velho. Beleza. Esse eu gostei. Nossa, é muita vida, mano. Bom. Bom. Próximo episódio. A gente vai fazer... Da Chun-Li. E... Acho que é só. Não sei. Vamos ver o da Chun-Li. A Chun-Li costuma ser muito fodida pra fazer os combos. Vamos ver. Tamo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma